Tá, piscando, tá gravando, salve, salve, muito bom dia, bom dia, bom dia, graças a Deus, passamos um feriado ótimo ontem, trabalhando, adiantamos algumas coisas, e é isso aí, mano, vamos que vamos. Como a gente aqui é claro, honesto, vamos sofrer um aumento aí, dia 1º de julho, né, a partir do dia 1º de julho haverá um reajuste nos escapamentos, porque, infelizmente, o negócio tá complicado. Escapamentos, links, haverá um aumento. Estamos aí há um ano e meio, praticamente sem um aumento, né, meu, absorvemos aí todas as... Nada, ele não faz a leitura. Então, se você tiver aí, interessado em adquirir a nossa peça no preço atual, corra! Porque a partir do dia 1º de julho a tabela será reajustada, né? É, não haverá outra forma. Você vê, meus funcionários não tiveram aumento aí durante dois anos, velho. Quer dizer, é complicado. Dei aumento pros caras também, né, vão ser reajustados agora a partir do dia 1º de julho. Então, é tudo uma cadeia, né, que uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e assim vamos. O aço inox teve um aumento de 120% de março do ano passado até março desse ano, até agora, né? Agora, nesse novo pedido que eu vou fazer, já vai vir com mais 20% de aumento. Quer dizer, é muita coisa, mano. Caralho, tiozinho. Dia lindo, maravilhoso. Então, é isso aí, rapaziada. Compre lá no Mercado Livre, frete grátis. 12 vezes sem juros. Até o dia 30 de junho. Vamos operar com os preços atuais. Aí, a partir do dia 1º, haverá um reajuste. Inclusive nos links de Hornet, links de qualquer outra moto. Porque senão não vai, mano. Ah, o Fiorino Hatch. Fiorino não, dobrou. Dobrou, mano. Hoje iremos a São Paulo. Pegar algumas peças. Pegar o banner que ficou pronto da fábrica. Pegar o que mais? Pegar remédios. E comer uma feijoada no Bolinha. Foda-se. Ai, caralho. Quem conhece o Bolinha aí? Manda um salve. É a melhor feijoada do Brasil, mano. E ela vai no vermelhão, mano. Filho, ela quer que se foda. Dias amanhecendo bem frio aqui em Naira, turma. Mas vamos que vamos. Fizemos um negócio lá no Fox. Eu gosto do carro pra cacete, meu. Mas, infelizmente... E ela comprou um Kicks. É isso? É Kicks? Da Nissan? É. Acho que é. Ó. A neblina vai... A gente vai pegar segunda ou terça-feira o carrinho dela. Que legal. Alegrias, né, meu? São conquistas, alegrias... E etcétera, 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 etcétera. Dia maravilhoso. Obrigado, Deus. Por mais uma vez estarmos aqui na disposição. É. Hoje saí de casa, era às 5h30 da manhã pra comprar na Aldecon, pra aí, Ana. Tava lá passando, eu falei, não. É agora. Já compro na Aldecon. Você toma a primeira cartela aí. Já tem o resultado. É, gripe geral, velho. O primeiro a pegar fui eu. É. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. É, mano. E é isso aí, rapaziada, lá do exterior Todo mundo, graças a Deus, deu tudo certo Só tem dois escapamentos na Bélgica, lá na Aduana Bélgica é complicado, hein, velho Ai, caralho E outra coisa, a DHL tá chegando em três dias Os dois que nós enviamos, né, pra Massachusetts Saiu daqui na sexta-feira, chegou lá na segunda Puta que pariu Aqui em São Paulo, se você colocar no Sedex na sexta-feira Morra já Talvez não chegue na segunda Não é fácil Estranho Aí sim, hein, mano Aí outra coisa Domingo estaremos no Serra Azul Vamos levar a XJ Fazer uma exposiçãozinha dela lá Quem quiser adquirir o número da rifa Estaremos lá Quem comprar lá vai ganhar um chaveiro Então é isso aí A partir de umas nove horas da manhã Domingão Estaremos no Serra Azul Pode colar Vai ter fotinho Adesivo Estaremos lá Com a Baking e com a XJ Olha a carreta do cara Como é que tá Carreta caminhão E ali é a moto do Ricardinho Vamos ver o que nós vamos fazer com ela Teve uma fratura exposta Sofreu uma cirurgia Diz que tá tudo beleza Vamos ver Vamos ver se eles saem do hospital Então é isso aí, rapaziada Obrigado, obrigado Até o próximo vídeo Jô Tchau Tchau